Fala pessoal, Dan Viviana aqui de volta e hoje pessoal dia 22 de abril, uma quinta-feira estamos aqui trazendo os dados do Açúdo Castanhão, Açúdo Castanhão que está subindo está na cota 80.90, ou seja pessoal, Açúdo Castanhão aumentou mais 2 cm nas últimas 24 horas pessoal, quero só fazer uma correção, ontem eu peguei os dados muito cedo, teve um erro de digitação em dois dados só, no volume e na porcentagem, eles aumentaram mais do que deveria ter aumentado quando divulgaram as informações, depois eles corrigiram durante o dia então hoje estou trazendo os dados já corrigidos, tá ok? o acúmulo total é de 1 metro e 82 cm 1 metro e 82 cm mas a cota pessoal, está tudo certo, aumentou 2 cm realmente só foi a porcentagem, chuvas né pessoal, foi zero e o volume de metros cúbicos, que eles erraram os dados e corrigiram durante o dia mas eu já tinha postado o vídeo, aí estava sem jeito hoje o Açúdo Castanhão está com 12,05% da sua capacidade aí a válvula né pessoal, que libera as águas para o rio Jaguaribe agora vamos em direção aqui, o vertedouro né, as comportas o volume de metros cúbicos é 807 milhões de metros cúbicos 807 milhões de metros cúbicos eles estão liberando para o rio Jaguaribe 2.020 litros por segundo e para Fortaleza estão bombeando 7.000 litros por segundo mais um dia pessoal, quero agradecer a você que curta nossos vídeos, comenta, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais muito obrigado a todos, que Deus abençoe até amanhã, se Deus quiser